Fala meus amigos, sou o professor Jailder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! Certo dia Maurício e Júlio fizeram respectivamente as seguintes afirmações A probabilidade de eu assistir ao jogo hoje é de 30% A probabilidade de eu assistir ao jogo hoje é de 80% Dessa forma a probabilidade é que pelo menos, opa, pelo menos um deles assistiu ao jogo é de... Bom, primeiro vamos ver o Maurício. A probabilidade de ele assistir ao jogo é de 30% Isso é o mesmo que dividido por 100, né? 0,30 Depois a probabilidade de Júlio assistir é de 80% Isso é o mesmo que 0,80 Vamos encontrar aqui a probabilidade de ambos assistirem ao jogo O que é mais fácil é a probabilidade do evento A e do evento B Como são diferentes eu posso trabalhar isso aqui Vou pegar 0,30 vezes 0,8 Isso vai dar 0,24 Essa é a probabilidade de ambos assistirem Mas ele não quer saber de ambos, quer saber de um ou outro Então pra isso eu vou deixar os condicionais ali Então eu vou fazer o meu direto aqui pra ser rápido Vai ficar 0,3 Que é o 30, né? Mais 0,8 A probabilidade de eles assistirem Opa 0,8 Ou 80 Que é a mesma coisa Menos a probabilidade deles assistirem juntos Que é 0,24 Certo? 8 com 3 dá 11 Então isso aqui dá o mesmo que 1,10 Menos 0,24 Logo 1,10 Vem 0,24 Isso dá 10 Dá 6 Dá 0,86 Vezes 100 Pra passarmos pra porcentagem Isso dá por cima 0,86% Vou multiplicar por 100 É só andar duas casas pra direita Então deu 86% Só por aqui o porcentinho 86% Então letra C Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo